Você tosse pra que time? Figueirense. Figueirense? Aquela camisa que você me deu, do Figueira. Infelizmente não tá num bom momento, né? Esse ano faltou um golzinho no último jogo, se ganhasse a última rodada eu teria subido. Dá C pra B. Dá C pra B. Então, dependia do resultado do Vitória, o Vitória não ganhou, o Figueirense se ganhasse subia e não conseguiu ganhar em casa, foi uma pena. Caramba, cara. Lá em Santa Catarina agora tem a Chape, que tá assim, lá em... Na Série B, né? Chape com N. Se manteve na Série B, aí tem o Brusque. O Brusque caiu. Caiu. O Havaí caiu da A pra B. Sim. Então ficou na Série B Havaí. Mas o Figueirense acabou se tornando, dentre os grandes, o que tá numa situação pior. Pior, pior. Sempre era o que tava na melhor, passou muitos anos na Série A, de 2000 pra cá. Aí depois que teve essa crise financeira, política, né? Crises internas, aí acabou meio que tudo dando errado. Teve a questão do W.O., que até hoje é comentado lá. Verdade. E aí ficou na Série C, fez uma Série C ruim ano passado, esse ano conseguiu chegar, né? E foi, infelizmente, por um detalhe, não subiu. O Campeonato Catarinense era o campeonato que eu mais tinha dificuldade de apostar. Que eu não conhecia, né? Eu tinha mais familiaridade com o do Nordeste. Mas, no seu caso, era bom de apostar? Era bom, era bom. Inclusive, por estar lá, sempre tem uns detalhezinhos que a gente vai pegando. Só pra citar um exemplo, né? Havaí e Criciúma na ressacada, aqui no estado do Havaí. Sempre vinha o Havaí como favorito. Era odd de 1,70, 1,60, 1,80. Se for pegar as estatísticas, o Criciúma sempre vai lá. É raro perder. Ou empata ou ganha. E aí eu sempre pegava um dupla chance e uma unidade menor no Criciúma pra ganhar. Então, é bem isso aí. Como tu tá dentro do estado, tu consegue entender melhor e ver já de cara o que tá de errado, sabe? É porque o Havaí, mesmo estando numa situação melhor, mas quando joga junto contra o Criciúma, o Criciúma sempre bate de frente, né? A Criciúma sai de ser. É porque, como é time grande no estado, então não é assim o que é. Porque o Criciúma tá em situação pior, tá numa divisão pior que vai chegar lá e vai perder, sabe? Mesma coisa do Figueirense e Criciúma, Figueirense e Chapecoense. Então, são detalhezinhos que tu não conhece. Eu não sabia disso. Até hoje é assim ainda. Ainda é. Se tu for depois, tu dá uma olhada nos últimos jogos, Havaí e Criciúma na ressacada, o que tu vai ver? Mas você frequenta os estádios lá? Nesse ano eu não fui. Na verdade, desde a pandemia eu parei de ir, sabe? Começou essa crise interna, eu meio que desanimei. Eu acompanho todos os jogos do Figueirense, assisto todos. Então, até antes da pandemia eu ia em todos, não perdia um jogo. Aí depois eu meio que dei uma desanimada, mas acompanhei em casa. Na Série C eu fui em poucos jogos também. Cheguei a voltar aí, mas dos últimos três anos não tenho mais ido muito. Mas já fui em bastante estádio, jogo fora. Quando o Figueirense chegou na final da Copa do Brasil, eu fui na semifinal e na final lá no Rio de Janeiro. Então assim, sempre acompanhei bastante, sabe? Mas daí ultimamente não.